Gente, eu quero muito desenhar com a minha bebê Riborne, Rebeca, minha Minnie Só que esse papel é muito grande pra ela desenhar Então, eu imprimi e fiz algumas coisinhas de papelaria pra ela desenhar junto comigo Eu vou desenhar no grande e ela no pequeno Tem esse daqui, papel em branco E esse daqui que é papel colorido E como é que ela vai desenhar sem um lápis, né? E aí eu fiz um monte de lápisinho De palito E aí eu pintei e ficou assim E aí agora a gente vai desenhar com os nossos papeizinhos E se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal E agora eu vou desenhar com a minha Minnie Tchau! 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 Tchau!